MÚSICA 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 Essa é a sua sua indenção. Para esta noite, de aliviar os reis dos anjos, com muita energia, esta noite de alegria, os reis dos amigos. Para esta energia eu quero ver, você se unirá, eu quero ver, eu é que dançar eu quero ver, você se unirá, eu quero ver, eu é que dançar eu quero ver, eu é que dança dessa vez. Peço no mar pra si Um lugar bonito Que ao reggae segue Peço a Deus Peço no mar pra si Um lugar bonito Que ao reggae segue Eu quero ver O sexto lingo Eu quero ver É que me ensai Eu quero ver O sexto lingo Eu quero ver O reggae sai Essa noite Palete de magia Encontrava os companheiros Com muita energia Peço a Deus Se peço no mar pra si Ai, ô, teço no lugar bonito Que nem a paz Amor Justiça, nada mais Nada mais Nada mais Nada Que quer a canção Que linda canção Assim com louvor A gente faz a nossa oração Como é bela Essa canção Como fazemos essa oração Eu vou aí Ao criador Seja qual nome for Seja qual nome for Seja Deus Seja que a Seja qual nome for E magia ou pra o jogar Seja qual nome for Oi, 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 oi É só o pai que ador Oi, 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 oi Ai, 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 ai Eu sou o outro Você Vamos se completar E vamos se compreender Pois quando eu olho pra ti Eu vejo no seu olhar Te vejo dentro de mim 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 Raiou o sol, brilhou a lua Rávamos direto na fonte, que aproveveu a cura Como é nela esta canção, com louvor Fazemos nossa oração, entoai ao Criador Seja qual o nome for, seja muda, seja cristão Seja qual o nome for, seja ateu, seja matéu Seja qual o nome for, se imagina o mal-chalá Seja qual o nome for, é só um pai que é Seja qual o nome for, se imagina o mal-chalá Seja qual o nome for, se imagina o mal-chalá